Bom galera, estamos aqui, eu e a Silmara, a gente vai dar um giro por aí e vai entrevistar mais foliões. A festa tá começando só agora. Vem comigo. E aí tem o pessoal já aí tomando aquele aperitivo pra entrar na Avenida Legal, né? Claro, com certeza. E aí todo ano sai na festa, sai no tumulto? Segundo ano. Tá gostando? Muito. Muito, muito. Brincar, brincar à vontade. E aí, vocês são casais ou são amigos? São amigos. Ah, tá esse papo, eu não me engano não. Ó, em pleno carnaval, 2009, século XXI, dizer que você é amigo, por favor, abre o jogo aí pra câmera aí pra falar. Bom, se é amigos, eu acho que depois desse carnaval, de repente, né? Vai, né? Não, ele é amigo do meu amigo colorido. Ah, ele é o cubitão, então. Ele é o cupido, ele é o cupido. Ah, é o cupido, né? Um eufemígio melhor. Ele tá aqui, essa fé... Aí ele deu uma conta de mim, assim, né? Aí veio, não, olha, calma, vou tomar conta da minha amiga, pro meu amigo e tal. É, um bom samaritano, né? É, da verão. É isso aí, só festa aqui. Carnaval 2009, bloco tumultos, 10 anos!